Esse é o canto da espécie Melozone fusca, conhecido como Toquipardo. O Toquipardo é uma espécie nativa do Colorado, Texas e Arizona. Também pode ser encontrado no México. Ele possui em torno de 24 a 25 centímetros de comprimento. A alimentação do Toquipardo consiste em grãos, sementes e insetos. A alimentação do Toquipardo. A alimentação do Toquipardo. Associação de These Annunitas do Toquipardo. Vamos fazer isso. Tchau.